A banda J-Quest se apresentou ontem à noite aqui na capital e super simpático. O vocalista Rogério Flauzino veio até a sede do SBTRS e conversou com a gente sobre a turnê e também o novo álbum. A turnê do Funk Funk Bum Bum, nosso novo álbum, foi lançado em novembro, mas a gente havia lançado uma música em setembro no Rock in Rio. A música foi crescendo, crescendo, fez um grande sucesso. Agora a gente já está lançando a segunda que chama Waiting For You. O álbum está fazendo muito barulho porque é um álbum de retorno da banda, suas raízes. A gente ficou cinco anos sem lançar um álbum de inéditas. Fizemos um disco dançante com referência de Black Music, Soul, Disco. É um disco pop, como todo disco do Jota. E como é que é a recepção dos gaúchos, vocês que vêm tanto aqui para o Soul? A recepção aqui sempre foi muito calorosa. A gente adora aqui, vem muito para cá e queria vir mais. E pão de queijo, então, combina com chimarrão? Combina muito, Tchê. Sem que ser seu churras. Também é muito bom, né? Diferente do nosso lá. Qual o segredo para tantos anos de sucesso da banda? Então, não sei se é um segredo. Eu acho que é uma junção de coisas. Nós somos cinco caras unidos o tempo inteiro. Há 20 anos a gente está junto, passando por várias situações boas e ruins ao longo de uma caminhada, como um casamento mesmo, improvável, de cinco homens. Tem tudo para dar errado, né? Mas está dando certo. Galera aí do Rio Grande do Sul, que está ligada aqui no SBT, fiquem ligados. Em Torres, sábado amanhã, em Torres, a gente está lá, ao vivo, com o show Funk Funk Bum Bum, tocando músicas desse álbum novo. E também as músicas que marcaram a carreira da caminhada do Jota Quest. É a gauchada reunida aí, na moral. E também as músicas que marcaram a carreira da caminhada do Jota Quest.